Fala família vascaína, eu me chamo Júnior e hoje te trago as últimas do gigante da colina. Como está torcedor? Espero que bem, e meus amigos olha só, é ele mesmo. Você não vai acreditar em qual técnico veterano e consagrado vem pro Vasco. Fica até o final que te conto tudo e mais. Mas antes, vamos aproveitar e rapidamente conferir as principais notícias do Vasco. Álvaro Pacheco não é mais o técnico do Vasco. O treinador português de 52 anos foi demitido nesta quinta-feira, um dia após a derrota por 2 a 0 para o Juventude, Nalfredo Jacone, pela décima rodada do Brasileirão. A demissão de Pacheco foi comunicada pelo presidente Pedrinho logo após a chegada da delegação ao Rio de Janeiro. O clube já discutia a rescisão contratual e preparava o desligamento do técnico desde a noite de quarta-feira. Rafael Paiva, do time Sub-20, assumirá interinamente o comando do time principal. Além de Álvaro Pacheco, outros quatro membros de sua comissão técnica também deixaram o Vasco. Os auxiliares Pedro Valdemar e José Teixeira, o preparador físico Leandro Mendes e o responsável pela área de performance Ricardo Pereira. Também nesta quinta-feira, o diretor de futebol Pedro Martins anunciou sua saída do clube, em comum acordo com a diretoria vascaína. Martins fará uma transição para seu sucessor, que ainda não foi nomeado. Álvaro Pacheco foi contratado pelo Vasco um dia antes da decisão judicial que tirou a 777 do controle da SAF vascaína e devolveu o comando ao clube. A negociação com Pacheco foi conduzida por Pedro Martins e Lúcio Barbosa, que também deixou o cargo de CEO. A demissão de Álvaro vai custar aos cofres do Vasco aproximadamente 1 milhão de euros, quase 6 milhões de reais, na cotação atual. E agora, pessoal, vamos para a principal notícia do vídeo. O CRVG já fez contato com seu principal alvo para substituir Álvaro Pacheco como treinador do clube. Segundo o jornalista Hernán Castilho, o presidente Pedrinho já teria conversado com Ramon Dias para que ele reassuma o comando do time. É importante mencionar que Dias não assinou a rescisão de contrato com o Vasco, permanecendo registrado no BID como treinador do clube. Por conta disso, o Vasco continuou pagando o salário do técnico argentino, mesmo com ele afastado. Ramon Dias tem uma carreira recheada de conquistas. Ele é o técnico mais vitorioso da história da Argentina e foi fundamental para a recuperação do Vasco em 2023. E você, torcedor, gostaria de Ramon Dias voltar para o Vasco? Diga aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui e não se esqueça de deixar aquele like. Se inscreva no canal. Até mais!